Eu acho que o pessoal ficou até as duas da manhã, não sei, até o ministro Barroso cantou, cantou até o Boate Azul. Qual que é o Boate Azul? Boate Azul. Doente de amor, procurei remédio na vida noturna. Que doideira, o presidente do Supremo. Eu sou cantor dessa música também. A flor da noite na Boate Azul. Aí, nessa música, aqui tem uma parte de Guimarães Rosa, assim, tipo, né? Que os integrantes da vida noturna se foram dormir. Veja, veja a poesia. Os integrantes da vida noturna, quer dizer, veja, eles integram a noite. Eles não participam. Eles são integrantes. Veja. E eles se foram dormir, eles dormiram-se. Veja o que o Guimarães Rosa, em Grande Sertão Veredas, diz sobre o que é cascata. Cascata é água que se cai. Você não se arrepia com isso? A água se cai, ela se deixa cair. Agora, você pega a Boate Azul, que as pessoas dizem, é o ignorante que fez, não sabe português. Não. Quando ele diz, se foram dormir, é muito mais do que dormir. É dormir-se. Está entendendo? Então, poesia é poieses. Os gregos sabiam disso. É obra. É construção. Fazer poesia e dizer pela primeira vez aquilo que já foi dito. Essa é a minha, o meu conceito. O meu conceito de poesia é dizer pela primeira vez aquilo que já foi dito. Que lindo. Lindo. Espetacular. Até com a Boate Azul. Vale poesia na Boate Azul? Boate Azul é poesia. Mas eu descobri, eu descobri, passando por... Opa. Caiu o meu... Caiu o lenço aí, psique. Caiu o lenço. Eu descobri... Eu descobri... Eu estava fazendo um texto sobre um livro novo meu, um novo livro que vai sair, que chama Como Fazer a Coisa Certa no Direito. E aí, eu queria falar do julgamento do Zé Bebelo no Grande Sertão. O Joca Ramiro, uma vez derrotado o Zé Bebelo, o Zé Bebelo seria morto, seria esquartejado, enfim. O Zé Bebelo, então, pede ou exige um julgamento. E, surpreendentemente, Joca Ramiro, que era o grande chefe, institui um tribunal com acusação e defesa para julgar o inimigo. Ou seja, aquilo que, nas Eumênidas, na Orestéia, quando é Orestes mata a mãe, e ele seria morto, mas ele pede o julgamento para a Palas Atenar, a primeira juíza da história, claro que é na mitologia, e ela concede o julgamento. O Guimarães, ele refaz, porque um livro sempre fala de outros livros, ele refaz essa história. Por quê? Porque Orestes foi absolvido também. E Zé Bebelo também é absolvido. Então, os diálogos que se formam... E aí, para chegar ali, olhando o livrão, aparece cachoeira, enfim, cascata, cachoeira, é água que se cai. Aí diz, água que se cai, os integrantes da vida noturna, se foram dormir, eu digo, bingo! Está aí a poesia, ninguém se deu conta disso. Eu vou escrever agora sobre a boate azul, mostrando isso um pouco. Tudo é poetizável. Se você não tiver uma alma pequena, tudo vale a pena, como dizia também já o Fernando Pessoa. Aliás, o Fernando Pessoa, aí o pessoal que está assistindo, pingue em superchats, porque agora eu vou dar a grande do Fernando Pessoa, que para mim é a mais bonita de todas. Vou fazer um suspensezinho, para enquanto o pessoal põe lá os superchats. É o Fernando Pessoa, Lu e Meme, ou é um dos... O heterônomo, o Caieiro. Preste atenção, o Eduardo que está assistindo... Eduardo, pega essa. O universo não é uma ideia minha. É a minha ideia do universo que é uma ideia minha. Veja a fenomenologia que está nisso. O universo não é uma ideia minha. É a minha ideia do universo que é uma ideia minha. Ou seja, você não tem acesso às próprias coisas. Você não tem acesso direto. Sempre há uma intermediação. Enfim, nossos momentos culturais aqui ao meio-dia. O mais justo, nós devíamos ter uma audiência maior do que o jornal do meio-dia da Globo nesse momento. Isso faria justiça ao nosso talento. Veja como o mundo é injusto. Nesse momento, aqueles repórteres estão falando aquela reportagem normal. As mensalidades vão subir de preço e a pessoa está na frente do colégio, depois entra dentro da casa. Fulana de tal, tem dois filhos aí, pega aquele troço assim. Ou as enchentes, está lá o repórter com água pelo joelho. E nós aqui injustiçados, nós aqui nos esforçando para fazer... Falando de Fernando Pessoa. Falando de Fernando Pessoa, falando de Quain, falando de coisas importantíssimas. Enfim, o universo há de fazer justiça ao nosso incomensurável talento. Se alguém corta isso, se alguém corta isso que nós estamos dizendo, publica dizendo... Ah, eles vão lá para se auto-elogiarem. Sem o contexto, realmente, nós estamos brincando aqui, fazendo uma coisa... Se cai na mão do Josias, isso nós estamos... É isso, nós aqui somos bons em sarcasmos, ironias, metoníneas, metáforas, ironias. Que o mundo é assim, né? Aliás, se não fossem as ironias e as metáforas e as alegorias, Platão não teria conseguido comunicar o mito da caverna. E a Bíblia, que é recheada de metáforas e alegorias, não seria compreendida. Seria um horror. Imagina, fracasso total de vendas à Bíblia, né? Tire-se as alegorias e as metáforas da Bíblia para ver o que sobra.